Boa noite. Quando duas estações de radioamadores entram em comunicação, elas o podem fazer de forma direta ou usando a reflexão da camada ionosférica. Assim, em função da curvatura da Terra, dois radioamadores podem efetuar um contato do tipo direto quando suas estações estão distantes, no máximo, de 80 quilômetros. Para distâncias maiores, os comunicados necessitam utilizar a ionosfera, que é capaz de refletir as ondas de rádio mediante certas condições. Uma onda de rádio é capaz de chegar ao Japão mediante saltos sucessivos propiciados pela reflexão ionosférica. Observem com atenção ao desenho. É possível atingir-se uma estação receptora com o sinal seguindo dois caminhos distintos. Um caminho curto, short pad, e o caminho longo, long pad. Veremos maiores detalhes disto um pouco mais adiante. Falamos de ionosfera, mas vamos ver o que é a ionosfera. Aprendemos em nossos bancos escolares que a atmosfera da Terra é composta por diferentes gases, principalmente o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, que, em função de suas próprias características físicas, tendem a estratificarem-se em diversas camadas, segundo suas densidades, mantendo-os sempre em movimento devido a naturais incidências térmicas e do próprio movimento da Terra. Estes gases, como de resto toda a matéria, é composta de átomos. E eles estão em equilíbrio. Quando sujeitos à radiação ultravioleta emitida pelo Sol, eles perdem um elétron e o átomo fica em desequilíbrio elétrico, passando a se chamar de íon. Assim, a radiação ultravioleta provinda do Sol é o principal agente responsável pela formação da ionosfera. Aquele elétron que o desenho está mostrando, que a radiação ultravioleta eliminou vai ser atraído por outro íon que busca o seu equilíbrio elétrico. Esta é uma operação contrária à ionização e se chama recombinação. Evidente que ela ocorre à noite, quando a atividade solar está bastante reduzida, a nível quase zero. Aliás, o Sol emite constantemente inúmeras radiações, além da radiação ultravioleta. Emite raios-x, raios cósmicos, etc. Já foi observado que a fonte dessas emissões são as manchas que se deslocam sobre o disco solar. Elas são em maior ou menor número, proporcionando maiores ou menores volumes de radiações. Fica fácil concluir que a ionização da ionosfera será função da maior ou menor atividade dessas massas solares. Observatórios do mundo inteiro, desde a formação do nosso Rio Grande do Sul, vêm registrando os movimentos dessas manchas solares. A ionização não se realiza de forma igual e homogênea. Formam-se em camadas às diversas alturas da Terra. Nossos sinais de rádio são refletidos por essas diversas camadas segundo as suas características próprias e produzindo resultados distintos. Vamos analisá-las de baixo para cima. Isto é, das camadas mais baixas para as camadas mais altas. Vamos começar pela camada D. Esta camada, muito conhecida com o nome de piranha, em determinadas épocas do ano e sob condições especiais, ela aparece na ionosfera em uma altura variável entre 30 a 60 km de altura. São intensas e cuja característica é absorver as baixas frequências e as altas, somente as atravessam com grandes perdas. Camada esporádica E, uma camada muito especial para os nossos companheiros que fazem VHF, que operam em 2 metros. Esta camada, conforme a estação do ano, conforme a hora do dia e a atividade solar, propicia comunicados de longo alcance quando se opera VHF. Aliás, no nosso Rio Grande do Sul, nós temos diversas situações de comunicados DX aproveitando essas camadas esporádica E. Existe uma camada E chamada camada E1, ebiside. Como a camada E2, ela situa-se em torno de 100 km de altura. A camada E2, que é uma parte da camada E, chamada Kennelly, ela é produzida no horário do meio-dia, entre 150 a 160 km de altura. Permanece desde o alvorecer até o anoitecer. Para nós, radioamadores, a camada mais importante é chamada camada F, que se divide em três tipos conforme a altura que se situa. Camada F1, F1.5 e F2. A camada F, em função do horário, pode apresentar-se em situações bastante diversificadas. À noite, as camadas F1, F1.5 e F2 se unem formando uma camada só. A camada F1 tem o nome de Appleton e situa-se entre 200 a 250 km de altura. A camada F1.5 é uma camada muito tênue e ela tem essa nomenclatura mais para efeito de trabalho e situa-se em torno de 250 km de altura. A camada F2 é a camada que mais distante se encontra da Terra e situa-se a uma altura de aproximadamente 400 km de altura e aparece constantemente durante o dia. À noite, essa camada F2 desce para uns 300 km de altura. É fácil concluir que nós radioamadores a nós não nos basta possuirmos equipamento de rádio sofisticado, antenas de grande ganho se a condição de propagação não nos for favorável. Daí ser de grande importância para todos os radioamadores conhecerem este assunto propagação ionosférica e principalmente conhecer a parte que se refere a dados relativos à operação aproveitando as melhores condições ionosféricas. Através de cálculos é possível se predizer com relativa condição de certeza quais as frequências horários e orientação de antena que nós podemos obter os melhores resultados. Estes dados frequência horário e direção de antena para indicar localizações de contato são registrados num mapa chamado mapa MUF. Esse mapa MUF é emitido mensalmente na nossa labre do Rio Grande do Sul e encontra-se disponível a todos os radioamadores. Quem o emite é o Centro de Estudos de Propagação Ionosférica CEP, entidade da nossa labre e que é dirigida por um companheiro Papai Anki 3 Hotel Sierra Horácio. Mas isto já é assunto por horário. Tchau.